Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou bem, Kanye West, nem tanto, Bianca Sensori, Bibi em perigo, sua nova esposa, depois de que cadastra, muito menos. E claro que pra gente começar o ano, não é que o ano começa depois do carnaval, é quando o Breno Moreiru te atualiza dos surtos que vem do oeste, que vem dele, Kanye. Aqui se diz Yee, mas que eu não engudo. Diante das coisas que o Kanye foi postando, minha cabeça chegou a ficar deste tamanho. Só de pensar na trabalheira e no esforço que eu ia ter pra gravar um vídeo recapitulando todos os surtos desse homem. Toda hora ele posta um monte de foto, apaga, posta de novo. Mas ainda bem que você tem este trouxa aqui pra compilar e documentar tudo que o Kanye faz na internet. E o que mais me deixa preocupado nessa história é a Bibi em perigo, gente. Quando que ela vai estar segura? Alguém ajuda essa mulher. Ô, Dora Bianca, você precisa da nossa ajuda? Pisque três vezes. Pois bem, eu vou te ajudar. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas, chetotopal. Aqui, sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, tá? Breno Moreiru em todas as redes. Por quê? Porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E, gente, funciona mesmo, viu? Esse final de semana, minha irmã veio aqui pra São Paulo e pararam tanto a gente. E ela achou tão legal, eu mais ainda, que eu gosto quando a gente tem esse contato na vida real, sabe? Fura a bolha da internet. E nós, cristais, podemos compartilhar o nosso brilho. Olha que bonito isso. Já não tão bonito. Aliás, foi bonito, né? Mas não devia nem ter acontecido, em primeiro lugar, pra pedir desculpa, foi o pedido de desculpas do Kanye. Lá, nos 45 do segundo tempo de 2023, depois daquele clima de Natal, no dia 26 de dezembro, um Kanye fez uma postagem, toda escrita em hebraico. Pedindo desculpas por seus comentários antissemitas. Ok, que ele tinha um público-alvo em mente, mas, assim, o resto das pessoas também queria saber, né, Kanye? Não dá uma de sonso. Abre aspas. Peço sinceras desculpas à comunidade judaica, não que eu leia hebraico, tá? Tá traduzido. Por qualquer explosão não intencional causada por minhas palavras ou ações. Não intencional. Não era minha intenção ferir ou desrespeitar. E lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado. Estou comprometido em começar por mim mesmo, aprender com essa experiência, pra garantir maior sensibilidade e compreensão no futuro. Sua compreensão é importante pra mim. E estou empenhado em fazer as pazes e promover a união. Esse pedido de desculpas foi uma abertura das portas pra ele voltar a postar no Instagram. E eu vou além. Foi uma abertura dos portões do inferno. Porque o que o Kanye começou a postar, ele pede desculpa pra um grupo pra ofender outro. Porque dia 2 de janeiro o ano mal começou e ele tava postando fotos bem caóticas do oeste. Dessa vez, ele resolveu brincar de boneca com a esposa. É a mulher andando com uma almofada. Você não sabe se ela tá de roupa, se ela tá de um macacão, sabe? Um bodysuit. E ele postava uma foto de cada vez só. Não sabe usar carrossel, né? A mulher, a Nala tava com um catsuit. Mas assim... A Kim fez o sutiã com um bico aparente. Sutiã de farol aceso. O Kanye, eu acho que ele não superou a Kim, gente. Porque a Bibi parece muito com a Kika numa versão mais apocalíptica. Porque o Kanye tá nessa vibe, né? A mulher toda... Ai... Toda de macacão com uma almofada pra cobrir os mamilos. Um sapato de plástico. E aí você pensa assim... Ah não, Breno. Pelo menos ela tá vestida. Não se empolgue muito. Sabe o que ela tá aparecendo? As garotas do entretenimento de GTA. Sabe quando você tá passeando pra cidade? E elas dão aquele andadinho engraçadinho. Lembra aquela campanha da Skins da micro calcinha? O Kanye, ele não é inocente. Ele quer desafiar ainda mais a micro calcinha da Kika. Gente... A mulher é belíssima, sabe? Pra que ela se sujeita a isso? O Kanye já não tá no auge. E ele tá todo romântico, ó. Eu sinto sua falta quando eu acordo antes de você. Pelo menos nessa, a gente vê um traço de humanidade, né? Não pelo look. E sim pelo sorriso. Porque eu achei que essa mulher era só depressão, coitada. Aí ela tava com o cabelo descolorido. Eu te entendo, gata. Não é fácil manter um descolorido. Depois que você sai do salão, tá ótimo. Mas eu, que não sei cuidar de cabelo... Nossa senhora. Enfim. Ainda bem que eu tenho Circus Hair pra cuidar do meu. Porque se depender de mim... Um beijo, Rodrigo. Um beijo, Paty. Já na outra foto que ela trata de sobretudo... E o biquíni. Ai, o biquíni. Ela tá numa vibe bem vampira apocalíptica, né? E sabe o que eu acho? Olha, eu vou aqui muito além. A Bibi em perigo é uma mistura de Julia Fox e Kika Dasha. Eu acho que ela tem uma tristeza no olhar, né? Um pedido de socorro. Que eu já falei. Bibi pisca três vezes. Eu queria muito saber também como é a relação dela com as crianças. Queria saber o que a caninha acha. Porque ela gonga todo mundo, né? Queria saber o que ela tem a dizer sobre a Bibi em perigo. E ai, no aniversário da Bibi. O Kanye deu uma de Kris Jenner, né? Pra dar parabéns. E ele disse o seguinte. Feliz aniversário para a mais bonita. Super má. Bad. A bad girl. Fã. Iconic. Muse. Inspirational. Inspiradora. Talentosa. Artista. Mestrado em Arquitetura. QI de 140. Amorosa. Que está sempre do meu lado. Todos os dias. Quando metade do mundo virou as costas pra mim. E a madraça mais incrível para nossas crianças. To our children. E tava falando com a Kika, né? Será que foi ato falho? Eu te amo demais, demais, demais. Obrigado por compartilhar sua vida comigo. Imagina assim, antes de dormir, os papos apocalípticos do Kanye. Ele virando, tipo assim, tava pensando. Se eu ofender judeus. E se eu falar de nazismo? O que você acha, Bibi? E a Bibi assim, oh meu Deus. Meu Deus. Eu peguei pra academia amanhã às 6 horas da manhã. Tomar um suco verde. E se eu aqui falando de atrocidades. E assim, a Bibi, ela veste essas roupas. E eu acho que é um controle que o Kanye exerce sobre ela. Diferente da Julia Fox. Parece que as coisas na Bibi não brilham. Que eu, nossa, eu quero muito ouvir a voz dela. Eu tô com essa curiosidade. E aí a gente pensa assim, tá. Depois que ele se separou da Kika. A Kika passou por uma mudança de estilo, né? Tanto que ele tava tão acostumado a controlar a imagem da Kika. Que depois que ela desfez do styling dele. De anos e anos. A ponto dele ligar pra ela. Sugerindo o que ela devia usar, etc. Por exemplo, lá em The Kardashians. A nova série das Kardashians no Hulu. A Kika tava numa crise de identidade. E aí ela disse o seguinte. Abre aspas. Ele sempre me vestiu. Sempre me estilizou. No início dos anos 2000. Ele literalmente me mandava e-mails aleatórios. Com vários looks. E qual deveria ser o meu estilo? Só use tops curtos e saias lápis. E isso sempre foi o nosso lance. Mas também há um lado meu que quer total independência. E aí quando ela usou um macacão meio creme. Uma cor meio doce de leite. Que era bem oversized. Que parecia assim de couro com luva. E só um top aberto. Que assim. A Kika tava saindo da mecânica, né? Ela chegou a receber uma mensagem do Kanye. Dizendo o seguinte. Esse look me deixou muito bravo. Eu preferiria ir pra cadeia. Do que usar isso na rua. Não seria tão extremo igual o Kanye. Mas assim. Realmente não tava bom, né? E eu falo que eu quero ouvir a voz da Bibi em perigo. Porque ela nunca se pronunciou sobre a influência do Kanye. No guarda-roupa dela. Nem nos lookinhos, né? E aí parece que a mulher é só controlada, sabe? Pelo Kanye. É como se ela fosse a Barbie. Na Mojodojo Casa House do Oeste. Tem uma matéria até na Marie Claire sobre esse assunto. Que são dois especialistas. O Joe Souza. PHD em moda e semiótica. E Ygritte Gerolimisch. Psicanalista e socióloga. Ygritte. O seu sobrenome é alemão. Gerolimisch. As fotos de Kanye ovacionam uma cultura opressora, machista e manipuladora. O corpo dela é colocado como um brinquedo. Que é moldado para criar os discursos midiáticos pautados na cultura objetal do corpo. Nossa, que lacre. Sem contar que está sendo criado um status de corpo inatingível para os meros mortais. Diz a pesquisadora que também é autora do livro Moda Gramática da Consultoria de Imagem. No fundo, ele é um grande marqueteiro. E se esse marketing vende, é porque existe um mercado que se apropria e lucra. Pela semiótica, nas fotos em que Bianca aparece com ele, conseguimos ver uma mulher totalmente travada na sua mobilidade. E ele sempre usando as mesmas roupas, que são peças confortáveis. Realmente desumano. E essa lógica é algo muito presente na sociedade. Historicamente, os homens usavam terno no trabalho e as mulheres saias. Quando ele traz algum tipo de desconforto para os looks de Bianca, o que ele diz em outras palavras é... Eu domino esse corpo. Ela obedece o que eu determino. Kanye já disse que Bianca não sai sem estar vestida por ele. Isso pode ser o que o Kanye pensa. Mas ele não é o único. E eu acho que o Kanye é daqueles machista. Machista! Aí é aquela coisa, né? Imagina você ter um mestrado em arquitetura, ser uma mulher rica e bem-sucedida e se prestar a ficar andando descalça e com os peitos de fora igual a um boneco inflável. Essa analogia foi cruel. Tudo isso para agradar o Kanye? Gente... Tipo assim, a mulher foi criada em Melbourne. Ela estudou bacharelado e mestrada em arquitetura na Universidade de Melbourne entre 2013 e 2020. E aí em novembro de 2020 foi quando ela conheceu o Kanye porque ela entrou como arquiteta na Easy, que é a marca de moda dele. Designer de arquitetura. Não entendi esse termo. Deve projetar a loja, né? Não sei. As operações. Agora, essa roupa, gente, não dá. É como se fosse a globeleza gótica. Colocou um EVA preto, uma bota alta e só recortou a cruz que passa do chibiu, sobe pra cima da bunda e a mulher tirando foto numa cara triste. A gente sabe também que assim, quando a gente tá falando de mídia, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E o Kanye adora que fala dele. Aí eu me pergunto, tá? É pra virar pauta? É pras pessoas falarem mais do casal? É pra incomodar a Kika? É pra mostrar que ele tá em outro momento de vida? Eu só sei que enquanto ela não mostrar um sinal de vida normal, eu não vou sossegar. Nesse vídeo aqui, ó, que ela tá divulgando o álbum novo do Kanye, Vultures, ela tá a cara da Kim. Nossa, gente. Coitada da Bibi. Sem se contar a roupa que ela tava saindo que era uma camiseta branca escrito WET. E os peitos dela que parecia duas... dois balões de água, né? Nossa, uma saliência. E aí, ela tava usando também um short que deixou muita gente de cabelo em pé. A gente vai ter que falar de fetiches. Porque há um tempo, a Amber Rose, que é ex do Kanye, falou assim... Ai, você tá bravinho? Porque eu não tô por perto pra brincar com seu cozinho. E aí, ela colocou assim... Hashtag... Dedo no cozinho... Seu vadio. E aí, a Amber Rose estava com um short que parecia um short pra colocar uma prótese peniana. Olha, cada um com seus fetiches. Eu só quero saber se a Amber Rose estava certa ou não. Quem sou eu pra julgar o Kanye do oeste, né? Eu confesso que... Eu, como homem gay, eu gosto de pau. Eu soltei aqui, né? Que o Kanye vai gravar um álbum. Esse álbum dele é com o Tidola Sime. Dizem que a nova data de lançamento é 9 de fevereiro. Tava anunciado pra 13 de outubro. E aí, foi postergado pra 3 de novembro. E em seguida, pra 15 de dezembro. Parece que saiu umas músicas no Spotify. Mas eu fiquei com medo de escutar, né? Eu não sou doido. E assim... A Bibi, ela não só anda com pouca roupa. Que às vezes nem sapata a pobre da mulher usa, gente. Esse mini sutiã. Com essa saia que parece uma toalha. O Kanye. Tá estranho, gente. Tudo tá estranho. E a mulher andando descalça. Tipo assim, eu tenho vontade de falar assim. Fia, você tá com frio? Que ar-condicionado de shopping a gente sabe que é forte. E ele é super confortável, né? Ah, eu não sei como que ela aguenta. Nossa, que nojo da cabeça do Kanye. Outra coisa também que pode ser é um fetiche, né? O fetiche que ele tem de controlar. Ó, vou fazer uma análise aqui. A Kika, eu acho que... Ultrapassou o Kanye no quesito fama. A Jule Fox foi a mesma coisa. No sentido de gostar da fama. E querer mais, mais e mais. E aí eu acho que ele tá descontando na Bianca. Todos os holofotes que a Kim chamou pra si. E não pra ele. O fetiche dele é... Tentar exercer algum comando. Indiretamente sobre a Kim. Como? Pegando uma mulher parecida com ela. E vestindo essa mulher. Das roupas mais escalafobéticas. Apocalípticas. Nada babilônicas. Por quê? Ele ao mesmo tempo que ficava com ciúme da Kim. Quer mostrar que ele está em outra fase. Fazendo com que a mulher dele use roupas microscópicas. Porque agora que ele já não tá com a Kim. Ele quer que a Kika olha pra ele e fala. Nossa, comigo não era assim. No final das contas, gente. É o Kanye tentando fazer ciúme na Kika. E aí, quanto mais os dias vão passando. Piores as postagens vão ficando também tutupal. Por exemplo. A Bibi. Com o chapéu de pele. Os peitos bem... Eu não diria nem que ela tá na estética de Mob Wife, não. Tá na estética de sofredora wife. E aí, ó. Confirmando a minha teoria. De que tudo que ele fazia pra chamar a atenção da Kika. Abre aspas. Kanye West sai com a esposa Bianca Sensori. Vestindo uma capa de chuva balenciaga. Apenas um dia depois que a ex-esposa Kika Dasha. É nomeada embaixadora da marca da polêmica Grif. Inclusive, teve gente corajosa o suficiente pra confrontar o Kanye. Perguntando assim. Kanye, é verdade que você controla a sua esposa? E aí, quem fez isso? O povo do TMZ. E o Kanye? Adivinha? Apelou. É. Se você francou? Se vocêram com o Nicolas tem a sua pre-will. As outras pessoas estão guiando. As outras pessoas estão a solar. Fui. Que as outras pessoas estám com a sua esposa? Vai me falar sobre o meu mar. Tem alguma coisa sobre isso? É isso o contrário ou certo? E? Desculpe, jogada. Eu estou sem meu telefone. Não, não. Asemble a pergunta. Eu sou a minha pergunta? Asemble a sua pergunta? Asemble a sua pergunta? A essa pergunta? Eu tenho a sua telefone? Eles vão me arrachar por tomar sua telefone? Ou arrachar por tomar sua telefone? Não, muito normal um cara de máscara na cara imitando a Kika lá no Met Gala de Balenciaga. Inclusive eu acho que ele queria muito chocar e ficar assim com os holofotos virados para ele não é de hoje. Lembra de Veneza? Eu não quis falar na época que foi logo quando eu mudei aqui para São Paulo e eu queria viver o meu momento de alegria. Mas agora que eu já estou no meu momento de tristeza, que eu estou gravando um vídeo sobre o Kanye. Gente, teve essa pataquada que eu não poderia deixar de trazer aqui no canal. A Bibi provando cachorro quente que o Kanye fez com a água de Veneza. E detalhe gente, com a frente dele aparecendo. Ai que situação. Meu Deus, que sujeira. Que sujeira, Bibi. E detalhe, tinha gente em volta. E eu acho que o Kanye não está cheiroso. E digo mais, o Kanye e a Bibi foram banidos definitivamente de poder usar essas embarcações e os italianos ficaram possessos na internet. Pedindo até prisão para os dois porque eles estavam cometendo atos libidinosos, que é crime por lá. E ai, quando você pensa assim, ai o Kanye vai melhorar? Eu penso isso. Ele apareceu com os dentes, que parece que ele forrou os dentes no papel alumínio. Diz ele, que ele se inspirou no Jaws, que é do James Bond. Isso foi no dia 17 de janeiro. As primeiras notícias que saíram, falaram que ele extraiu os dentes. Mas, o dentista do Kanye diz que na verdade os dentes ainda estão lá. Só não serão usados mais, pois essa prótese é permanente. Ah, é tipo um implante que as pessoas costumam fazer quando perdem seus dentes. Mas, no caso dele, é um bloco de titânio, platina e outros metais preciosos. Ficasse só no Grylls, né? E mais, o dentista falou que essa prótese de titânio custa 4 milhões de reais. E eles são mais valiosos que diamantes. E foram desenhados por ele. Segundo informações do portal de notícias britânico, dele e-mail, o custo da peça foi avaliado em 850 mil dólares. O Thomas Conley, que é o profissional responsável pelos implantes do artista, diz que foi um prazer trabalhar com o Kanye. Amei cada etapa do processo escrito com dois cifrões no lugar do SS. Não é a primeira vez que o Kanye causa quando o assunto é dentes, porque lá em 2010, ele foi dar uma entrevista pra Ellen DeGeneres. E isso foi um ano depois dele interromper a Taylor Swift recebendo o prêmio dela lá no VMA. E, nesse caso, foi outra mentira, né? No caso, a prótese mentiram pelo Kanye. Essa aqui, ele mesmo mentiu. Porque ele foi lá no programa da Ellen e disse que os dentes dele tinham sido removidos e no lugar ele colocou dente de diamante. O Kanye. Que fanfic, né? Eu acho que foi um mecanismo pra desviar a atenção do óbvio. Pra as pessoas não lembrarem que essa foi a primeira entrevista dele falando depois do que aconteceu no VMA pra trocar o foco da atenção. Tipo, nossa, você viu? Como que estão os dentes dele? Inclusive, ele disse o seguinte. Sim, são realmente meus dentes de verdade. Isso substituiu minha fileira inferior de dentes. Eu apenas pensei que os diamantes eram mais legais. E vários dentistas apareceram depois pra desmentir dizendo que ele só revestiu os dentes. Colocou uma capinha ali de diamante. Ai, beleza. Kukani me tiu, etc e tal. Vamos lá pro umbral agora? Lá em 2022, você deve ter acompanhado que eu, Breno Moreiru, fiz todo um apanhado 2021 também. De surtos do Kanye em Caps Lock. E apesar disso, tiveram pataquadas que eu achei que seria pesado demais pra tratar na época. Mas hoje eu quero só dar uma pincelada. Em dezembro de 2022, ele deu um discurso nazista em um programa de rádio do conspiracionista Alex Jones. E ai, o Kanye falou que ele via coisas boas em Hitler. Eu não vou repetir as palavras dele aqui porque, né, eu tenho bom senso. Mas, gente... Ai você pensa assim, tá satisfeito? Será que ele já entendeu que ele chegou em limites que não devem ser ultrapassados? Em dezembro de 2023, lá em Las Vegas, em uma live, ele atacou judeus. Criticou Donald Trump, que antes ele era aliado. E pelo menos mostrava o seu apoio. E se comparou a Hitler e Jesus Cristo. E ele ainda atacou a indústria farmacêutica, como se não tivesse o suficiente. Ele gosta de abraçar nichos para ofender. Abre aspas. Eu nem sou bipolar. Tenho traços de autismo desde o acidente. Eles vão vir pra cima com aquela maldita medicação. Para que a gente possa vender opióides pra eles. Eles me fizeram o rosto da bipolaridade. Ok, indústria farmacêutica. Cadê os meus royalties? Eu ainda mantenho alguns judeus perto de mim. Nossa. Ai. Lá vem pedrado. Como empresários? Não. Só deixo fazerem minhas joias. Mona, você é maluco? Quem faz os hospitais? São os sionistas. É o que eu estou tentando contar pra vocês. Jesus Cristo. R$%& Lerrier. Patrocinem isso. Eu estava lidando com um advogado de divórcio. E expliquei pra ele qual era o meu problema. Ser obcecado da minha ex? Será? E a resposta dele foi. Se você continuar com essa retórica antissemita. Você não vai poder ver seus filhos. Hum. Aí alguém colocou juízo na cabeça do Kanye, né? Porque apesar dos pesares, eu acho que ele gosta muito dos filhos. Abre aspas. Continuando, né? Ou eu não exprimo uma opinião, ou eu não poderei ver meus filhos. Vocês sabem com quem estão mexendo? Eu sou um intermediário de Deus. Que papo torto do caralho. E eu digo mais. Esse surto aqui pra mim é o meu preferido. Donda Academy. Escolinha de surtos do oeste. Sim. É o que você acha que é. Kanye fundou uma escola. Ela abriu as portas em agosto de 2022. Mas em outubro, dois meses, já fechou. Tudo isso por causa das falas antissemitas. E aí, depois do que o Kanye falou. E depois do que ele usou na Semana de Moda de Paris. Que era aquela camiseta escrito White Lives Matter. O diretor da escola mandou e-mail para os pais avisando que não teria mais aula. O diretor, no caso, não era o Kanye. Era uma pessoa contratada. Coitada das crianças que estavam lá. Mas alívio delas que as aulas foram dispensadas. E assim, não é que era uma escola de caridade. Uma escola pública, não. A mensalidade? 15 mil dólares. Isso dá mais de 70 mil reais, gente. De acordo com o TMZ, horas depois, os pais receberam outro e-mail dizendo o seguinte. Junte-se a nós amanhã de manhã no culto pelo retorno da Donda Academy. Com a ajuda de nossos pais e da comunidade, estamos de volta. E voltando com força total. A ideia do Kanye era mudar a escola para uma igreja. Em Los Angeles. Mas foi barrado porque teve uma petição com 12 mil assinaturas. Por que ninguém se mobilizou para fazer isso para a bebê perigosa, meu Deus? Em perigo? E aí você pode se perguntar assim. Tá, Breno. Mas eu queria muito saber como é essa escola. Eu te conto. A escola ficava no Simi Valley. E aí primeiro que os pais tinham que assinar acordos de confidencialidade. Para não vazar nenhuma informação. Pelo menos quatro professores abriram o processo contra Kanye do Oeste. Três ex-professores da Donda Academy processaram rapper e empresário Kanye West. Duas docentes negras alegam que foram demitidas devido ao preconceito racial. Classificando a entidade como distópica. A ação também atinge três diretores da escola. Com a alegação de que a demissão ocorreu depois de violações de normas de saúde, educação e segurança na academia. Além disso, os ex-educadores da entidade alegaram que professores e alunos foram proibidos de sentar em cadeiras. E os jovens foram obrigados a usar preto da cabeça aos pés. Além de não poderem usar produtos da Nike ou Adidas. De acordo com o processo, os estudantes não podiam deixar o local até o dia que a escola terminasse completamente. Hã? Os meninos tinham que ficar lá ilhado nessa escola de maluco. A grade curricular incluía cristianismo. Que é educação religiosa, né? Artes da linguagem, matemática e ciências. Também inclui cursos de enriquecimento intelectual, como línguas mundiais, artes visuais, cinema, coral e parkour. Nenhuma das turmas ultrapassava 12 alunos. Eu digo ultrapassava porque você está aberta ainda, tá? As aulas supostamente não poderiam acontecer no segundo andar porque Kanye tem medo de escadas. Os estudantes também não poderiam fazer palavras cruzadas ou brincar de colorir e nenhum trabalho artístico poderia ser pendurado nas paredes. Além disso, eles seriam proibidos de usar colares e brincos. Porque, abre aspas, Kanye não gosta de acessórios. Abre aspas, durante todo o tempo de trabalho dos requerentes, o único almoço disponível para os alunos era sushi. Todos os dias. Os alunos não tinham permissão para trazer comida de fora ou qualquer outra coisa, além de água. Era amplamente conhecido que o réu West gastava 10 mil dólares por semana em sushi. Eu amo sushi, mas comer todo dia na escola? Oh, bota aí um baião de dois, um biscoito maisena com um pouquinho de manteiga e um toddy, sabe? Um mingau de aveia? No meio da sala principal, uma clarabóia foi deixada sem vidro, inevitavelmente permitindo que a chuva caísse diretamente no interior da escola, onde a água se infiltrava no chão, o que causava um cheiro de mofo para os próximos dias. Isso quem escreveu foram os advogados. A clarabóia foi intencialmente deixada sem vidro porque Kanye expressou que não gostava de vidro. Ele também afirma que a escola teve sérios problemas de fiação, levando a um incidente ao qual um incêndio elétrico foi provocado perto da área de alimentação dos alunos, onde o fio foi colocado no chão exposto. Alexandra Gurgel foi lá e cortou os fios da Donda Academy. O encarnamento supostamente também era um problema, incluindo um tanque cético que transbordava dia sim, dia não, causando um mau cheiro terrível. Ah, que porquê. Outra curiosidade sobre essa escola é que tinham ou tem 100 alunos matriculados. Teve gente que ficou de fora, né? Ainda bem. Você adivinha quem? Os próprios filhos de Kanye do Oeste. Porque mesmo que ele tentasse muito, a Kika não permitiu. Certíssima, né? Eu digo que eu não sei se a escola tá aberta ou não, porque em 2024 não teve nenhuma notícia relacionada e o site da escola está fora do ar. E mais, a Donda Academy supostamente não tinha faxineiro nem enfermeiro, além de não ter lata de lixo fora das salas de aula ou na cozinha. Jogava o lixo na boca do Kanye? Os remédios do estabelecimento ficavam guardados em um armário junto a outros medicamentos vencidos. As professoras também afirmam que a instituição não possui plano de estudos ou regras de disciplina, fazendo com que os alunos não fossem corrigidos em caso de bullying. Parece as escolas de sex education, né? E aí você pensa assim, tá, depois a escola lhe sossegou? Não, uau. Teve baderna em um hotel, porque ele estava no Four Seasons lá em Miami, que faz parte de um resort, o Surf Club. Dizem até que o Kanye montou um estúdio de gravação, só que ele estava fazendo muita festa, trazendo muitos convidados. E os funcionários e os seguranças do hotel ficaram possessos com Kanye. Ainda mais porque esse hotel fica localizado em uma área bem residencial. Tanto que em uma noite agitada, funcionários alegaram que havia uma fila de cerca de 15 carros SUV entrando e saindo do resort por volta das 5 horas da manhã. Ainda segundo o Page Six, Kanye já saiu de Miami, mas com certeza não vai ser bem recebido pelo hotel de luxo da próxima vez. Ele tá com a coisa, né? Miami, Malibu, por quê? Lá em dezembro de 2023, ele colocou a casa de Malibu dele à venda, justamente onde a Kika acabou de comprar uma casa nova, né? O problema, já que envolve Kanye West, tem problema, né? Ele fez uma mudança meio estranha na casa, porque ele tirou janela, vidro e instalação elétrica. A casa ficou depredada, né? Depenada. O corretor de imóveis, claro, tá tentando vender, né? O argumento que ele usa pra tentar vender essa casa é que o comprador vai poder fazer do jeitinho que ele quiser, até porque a casa virou só esqueleto. O valor dessa casa, se você quiser comprar, tá em 53 milhões de dólares. Lembrando que o Kanye está tendo um prejuízo, por quê? Em 2021, ele comprou a casa por 60 milhões. Claro que, apesar dos pesares, teve coisa boa também no meio, né? Por quê? Kanye chamou a grande artista norte do oeste pra cantar com ele. E, gente, estou viciado nessa música. Ó, eu acho que a Kika aguentou muito e foi simpática. Eu imagino qual a bomba que vem aí. Não bomba de legal, bomba de ruim. Nesse álbum dele novo, o Vultures. E aí, gente, eu fico preocupado mesmo com a Bibi em perigo. Será que um dia a gente vai ouvir a voz dela falando alguma coisa? Pedindo um socorro? Eu quero saber o que você tem a dizer sobre um novo compilado dos surtos do Kanye. Estava com saudade? Confesso que eu também, tá? Amei fazer esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma